Opa rapaziadinha, beleza? Como é que cês tão? Sou o Tio Fale aqui E bom família, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo zã insano aqui no canal do Tio Fale, tá bom rapaziada? Se liga só mano, no vídeo de hoje vou falar um pouco aqui com vocês, tropinha, sobre textura, tá bom mano? Cês podem ver aqui que eu tô com umas texturas, tá mano? E ultimamente, rapaziada, tá, mano, tá tendo muita dificuldade aí E eu também tô tendo muita dificuldade de tá colocando textura no Free Fire, tá bom rapaziada? Textura tá parando de funcionar, a galera ainda tá tirando textura O que que tá acontecendo, Tio Fale? Rapaziada, eu vou explicar tudo isso pra vocês no vídeo de hoje, tá bom? Então mano, ó, já deixa o likezão aí, beleza mano? Se inscreve aí rapaziada, porque esse vídeo aqui tá muito, muito foda, tá bom? Parceiro, aqui no canal você tem novidade, mano, vídeo bom todos os dias, tá bom? Então deixa o seu like aí e se inscreve, beleza? A meta de like desse vídeo aqui é mil likes, rapaziada Eu sei que cês conseguem, beleza? Vamos fazer um combinado aqui Se você tiver descalço ou deitado, mano, cê vai tá deixando o like aqui, tá bom mano? E se você não tiver, cê vai deixar o like também Deixa pra me ajudar, deixa mano, mas enfim E família, pra me explicar tudo direitinho pra vocês de forma mais fácil, meu parceiro Eu vou tá vindo aqui, vou tá deixando umas clipadas aí de fundo Enquanto eu mostro pra vocês e falo pra vocês todos os meus pontos, beleza lindão? Então é isso, deixa o like, se inscreve e vamos lá sem enrolações, beleza? Tamo junto Bom família, vamos lá que eu vou tá explicando tudo pra vocês aí sobre esse assunto, tá bom rapaziada? Afinal, textura foi tirada do Free Fire ou não? Textura tá funcionando? O que que tá acontecendo, tio Fire? E bom rapaziada, vamos lá, mano Essa semana aí tá muito, muito difícil de achar textura, né mano? E bom família, caso vocês não perceberam, né meu parceiro Aí no Free Fire, essa semana, mano, rolou aí algumas coisas, né meu parceiro E o Free Fire acabou mudando algumas pastas dentro do Free Fire, tá ligado rapaziada? Algumas pastas aí dentro do jogo, a Garena mudou, né rapaziada? E mano, a maioria das texturas não tá mais funcionando, tá ligado cara? Acontece muito aí do pessoal colocar a textura e não ir, tá ligado família? Que nem as texturas lá do meu aplicativo, tá bom? Que é o File Sense Vite, tá bom família? Tem pack de textura lá, várias outras coisas Se você quiser pode tá baixando aqui pelo link que tá na descrição Que tem textura atualizada lá todos os dias, sem tudo mais Então, baixa aí pelo link da descrição que você não vai se arrepender, tá bom família? Enfim, mano, a Garena mudou aí, né família? Essas coisas, né meu parceiro, mudou as pastas dentro do jogo E textura não tá mais funcionando, né mano? Mas a questão é o seguinte, vai dar pra colocar textura? A Garena baniu textura, mano Textura não tem mais como usar textura dentro do Free Fire E o que aconteceu? Vai ter como usar ainda o File E mano, o que aconteceu rapaziada? É que é o seguinte, mano A Garena não tirou as texturas de dentro do jogo, tá bom mano? Ela só mudou algumas pastas, tá bom rapaziada? E o que que isso acontece, mano? Ela mudando umas pastas, o que que vai acontecer? Rapaziada, eu já falo pra vocês, tá? Mas ó, se liga só família Se você, mano, não tem condição de tá colocando diamante no Free Fire, né mano? Você tem? Você tá usando textura aí porque você não tem condição de tá colocando diamante? Sei lá, ou porque você gosta mesmo? Rapaziada, se você quiser ganhar diamante, mano Bem fácil mesmo Apenas assistindo o vídeo, Tropinha Você pode tá baixando aí esse aplicativo que tá aí na tela Pelo link que tá aqui na descrição, tá bom? Que é o meu link de influenciador do aplicativo, tá bom? Eu sou influenciador lá Então baixando pelo meu link que tá aqui na descrição Você já entra ganhando dinheiro no aplicativo, tá bom família? Então mano, baixa aí pelo link que tá na descrição Que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tá bom família? Você vai sair daqui gemadinho, família Não tem como, mas aí daqui gemadinho, tá ligado? Então baixa aí, mano Eu já ganhei, várias pessoas já ganharam Vários amigos meus inscritos já me agradeceram por ter indicado Por eles terem ganhado também, tá ligado? Então baixa aí pelo link na descrição Que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tá bom família? Enfim, mano, vamos lá A galera mudou aí as pastas, né mano? E a primeira coisa que eu fui fazer aí Foi tentar pegar algum pack de textura pra tá testando, tá ligado rapaziada? O que acontecia, mano É que dificilmente eu achava um pack que tava funcionando E quando eu achava que tava funcionando Não funcionava tudo, tá ligado mano? Principalmente o que parou de funcionar Foi aí, é... E texturas, né? De skins de armas De banda angelical De avatar Essas coisas rapaziada Emote, mano Acabou mudando muito, tá ligado? E parou de funcionar, tá ligado família? Esse tipo de textura principalmente, tá ligado? Meu parceiro E o que que eu fui fazer? O que que eu fui fazer? Eu fui tentar pesquisar o porquê, tá ligado? Aí eu descobri isso daí Que a galera mudou e tudo mais E cara, a pergunta que não quer calar Vai ter como usar a textura no Free Fire ainda? Ou não vai, mano? A real mesmo, família É que mano Pra fazer uma textura Dá muito trabalho, tá ligado? Meu parceiro Eu mesmo rapaziada Não sei fazer Mas eu tenho uma ideia assim Mais ou menos de como que faz Tá ligado? Meu parceiro Imagino o trabalho das pessoas Que fazem as texturas Que... Mano, que trabalho do caramba Que deve dar, tá ligado? Rapaziada Pra fazer uma textura Imagina pra fazer um pack completa Tá ligado? Então o que acontecia, mano É que os packs, rapaziada De textura, meu parceiro Eles vinham, é... Muito... Tipo assim Eles pegavam as texturas lá de trás E iam juntando Adicionando cada vez mais texturas Tá ligado, família? E mano Acontece que a maioria das texturas Dessas texturas já era Tá ligado, meu parceiro Então o que que acontece, mano? Se os caras for querer Fazer novas texturas, rapaziada Provavelmente, mano Vai demorar um pouco Pra gente ter packs tão completos Como a gente tem hoje Tá ligado, mano? Porque... Até porque a textura não foi banida, rapaziada Só mudaram os packs E as suas texturas antigas, né, mano Foram pro saco, tá ligado, rapaziada? Então, acredito eu Que algumas vai ficar Algumas vai ficar funcionando Outras, mano Eles vai ter que refazer Os caras que fazem textura pra gente aí Que na verdade, hein, mesmo São uns heróis, né, família? Os caras é brabo demais Fica fazendo textura aí todos os dias pra gente, mano Um agulho que realmente dá trabalho Os caras fazem aí pra nós Com muita... É... Destreza, vamos assim dizer, família Mas, mano É... Em breve, acredito eu, rapaziada Aqui, mano Logo mais vai ter vários packs Que a gente testou de novo Muito chave Porque os caras são foda, tá ligado, rapaziada? Os packs funcionando muito bem É só questão dos caras refazer, tá ligado, família? Os caras tem que refazer algumas coisas Acredito que seja isso, tá ligado, meu parceiro? Por isso que eu tô trazendo esse vídeo pra vocês, tá bom? Muita gente acha que textura não tá mais dando, tá ligado? Não tá mais funcionando E acaba parando de usar textura, tá ligado, mano? Então eu tô trazendo esse vídeo aqui pra esclarecer vocês Textura tá funcionando ainda, tá bom, família? Porém, é... São poucas, tá ligado? Não, são poucas que tá funcionando E, mano É... A Garena mudou os negócios, tá ligado? A Garena mudou Por isso que tem pouquinho que tá funcionando, tá ligado, família? Muita textura Que era a braba que tava funcionando, meu parceiro Acontece que, mano Não tá mais Porque a Garena mudou, tá ligado? Mudou os arquivos do jogo, meu parceiro Então Os caras que fazem essa textura Vai ter que dar uma modificadinha lá Pra tá mandando pra gente de novo, tá bom, rapaziada? E acredito aí que, mano Em breve aí já tem textura nova Muito foda aí Pra vocês, tá bom? Aquelas texturas bravas demais, rapaziada Não tem como, né, mano? Então, mano Sinceramente, rapaziada Eu recomendo bastante, meu parceiro Você tá baixando aí O meu aplicativo, tá bom? Que é FileSenseVit O link tá aqui na descrição Mano, lá, rapaziada Eu posto sensibilidade atualizada todos os dias Eu posto textura lá, tá bom, rapaziada? Posto dicas E mostro o Rude pra vocês, tá ligado? É um aplicativo bem completo Que com certeza Se você tiver ele, mano Você vai ter aí Uma melhora, mano Uma melhora excepcional de jogabilidade aí no Free Fire Tá ligado, rapaziada? Então, mano Realmente vale a pena você baixar, tá bom? Vale lembrar, mano Que o aplicativo, família Ainda por enquanto Não tem anúncio, tá bom, família? Então, como o aplicativo não tem anúncio Cara, eu não consigo ganhar dinheiro com ele Tá bom, família? Então, a única forma de eu ganhar dinheiro com esse aplicativo É, mano Colocando ele aí, rapaziada É... Em um encurtador, tá bom? O encurtador é aqueles aplicativos que tem Aqueles negocinhos que tem anúncio Tá ligado, rapaziada? Então, mano Clicando aqui no link que tá na descrição Vai abrir um encurtador Mas é bem fácil de passar, tá bom, rapaziada? É bem fácil mesmo De tá passando desse encurtador, beleza? Então, mano Eu vou ensinar aqui pra vocês De forma bem fácil e rápida, tá bom, rapaziada? Vale lembrar Que eu vou tá deixando aqui Meu parceiro Vou tá demonstrando num outro vídeo aí, tá bom? Meu parceiro Mas, rapaziada Aqui na descrição desse vídeo Vai ter um link aqui, tá bom? Meu parceiro Vai ter um link aí Que vai tá escrito Link do app Você clica nele, tá bom? Que vai explicar pra vocês aí Como é que vocês fazem, tá bom, rapaziada? Vai explicar não Eu vou explicar agora Aí você só clica aí no link Pra você baixar, tá ligado? Enfim, vamos lá, mano Bom, família Pra começar Você vai tá entrando aqui, né, rapaziada? Na descrição desse vídeo, tá bom? Aqui como exemplo Tô dando o vídeo de ontem aqui do canal Enfim Você vai entrar aqui na descrição E vai ter aí, família Link do app, tá bom, parceiro? Ó, aqui Link do aplicativo Rapaziada Clicando nele Meu parceiro Vai abrir aqui A página onde vai ter o aplicativo Tudo bem, mano? Bom, família Se liga só Já abriu aqui, tá bom, mano? O site onde tá o aplicativo Você clica ali em continue, tá bom, rapaziada? Daí vai abrir um anúncio aqui É só você clicar em voltar no seu celular, tá bom, parceiro? Clica em obter link de novo E clica novamente em voltar, tá bom, rapaziada? Toda vez que você clicar e abrir um anúncio Você clica em voltar Apenas uma vez Que o negócio vai tudo certo, beleza? Já abriu aqui o site, tá bom, rapaziada? Onde tá o aplicativo Eu só cancela esse negócio aqui do urso de tradução, meu parceiro E fazer o download, tá ligado, família? E, bom, rapaziada Agora que vocês já baixaram É só tá colocando aí, tá bom? Instalando ele Que, mano, vai ter várias texturas fodas Lá dentro do aplicativo Explica também como que você pode tá colocando as texturas, tá bom, rapaziada? É bem simples Então, baixa aí pro link da descrição Que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tá bom, família? Vale lembrar que se, mano, tiver algum bug lá Pode ficar tranquilo Que a gente vai tá arrumando, tá bom, rapaziada? A gente tá sempre tentando olhar Pra postar coisas novas Arrumar aí, tá ligado, meu parceiro? E em breve Se não tiver textura lá Atualizada Se você colocar a textura e não funcionar Não se preocupa, rapaziada Aqui, mano, em breve A gente vai colocar a textura atualizada, tá bom? A gente tá trabalhando pra colocar o mais rápido possível Então, é isso, mano Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, beleza? Deixa seu like aí Se inscreve pra dar aquela moral, beleza? Família de coração Tamo junto é nóis Beijo na bunda Valeu, falou e ó Fuiu